Chegamos na cidade de Irati, cidade pé quente com o vento da sorte, mais uma vez, porque temos feliz ganhador. Ele, o senhor Sidney Buco, que é do Guamirim, ganhou sozinho o nosso primeiro prêmio desse último domingo, levando pra casa 8 mil reais. Tá contente? Conte pra gente como é que foi o domingo. Bastante contente, né? No princípio a gente fica um pouco assustado, porque é uma coisa que a gente vem de repente, você não tá esperando, né? Mas, graças a Deus, eu tava da igreja, tava rezando, né? De repente tocou o celular. A primeira, quando é chamada que não tem os meus contatos, eu nunca atendo, na primeira chamada. Tocou mais uma vez, aí eu vim, ó, importante, vou ver lá. Saiu da missa? Saiu lá pra fora. Daí a moça já perguntou, você compra e perde sorte? Compro. Daí ela me explicou quem eu tinha sendo contemplado, né? Então vamos lá que vem cheque. Segura que o cheque é seu e agora com o cheque na mão, conta recheada, conte pra gente qual é a mensagem de feliz ganhador. Mas a sorte vem. Pode acreditar que vem. E mesmo que você não ganhou já, porque você tá ajudando a pai, você tá ajudando alguém, você tá sendo beneficiado do mesmo jeito. Então o segredo é continuar acreditando pra essa sorte vir. Exatamente. Vai um dia, vem. Gente, pode. Eu já fiquei duas vezes na expectativa, como a mocinha sempre fala no sorteio lá, por um número, eu tava na expectativa pra ganhar o carro. E não deu. Essa vez, chegou. E a sorte do seu Sidney chegou e agora ele tá com a conta recheada. E eu convido você também a acreditar e confiar no hipersorte e ajudar a Pai Brasil. Chegamos em Carambeí, onde nós vamos fazer a entrega do nosso segundo prêmio desse último domingo. Aqui no Ponto Pé Quente, a banca da Stephanie, eu estou com ela, que tá aqui feliz com a gente, porque estreou como Ponto Pé Quente, vendendo já um título premiado de um dos quatro principais prêmios, né Stephanie? Isso mesmo. Eu tô muito feliz que saiu pro João, uma pessoa muito boa, que tá sempre ajudando a gente. E continue comprando e ajudando a Pai Brasil. E tamo aí, pro próximo prêmio. Obrigada, Stephanie. Quero te convidar a ficar aqui com a gente, que agora nós vamos conversar com o feliz ganhador, o senhor João Ismael Penteado, que tá com a conta recheada, né meu amigo? Com certeza. Boa tarde a todos, né? Muito obrigado, né? Eu sempre compro da Stephanie, agora eu acreditei. Falei, Stephanie, um dia eu vou ganhar. E eu sempre conferi a cartela todos os domingos em casa, na televisão. E essa vez, não. Falei, ah, eu vou deixar que um dia sorte, né? Vai bater na minha porta. E eu acreditei e ganhei. Vem, equipe, com o cheque. Olha lá, o senhor João ajuda. Quer ajudar a Stephanie? Olha lá. E agora, com o cheque em mãos, mensagem de feliz ganhador, que faz parte da família Super Sorte. É, eu quero, né, agradecer muito a Stephanie, o carinho que ela tem com todos aqui também, né? E ela sempre, João chegou, vai comprar, falei, vou, Stephanie, vou acreditar e vou vencer. E vocês também que acham que a sorte um dia não vai bater na sua porta, acredite que um dia, compre e vai acreditando que um dia acontece, né? E ele acreditou e a conta tá recheada. Hoje é feliz ganhador, faz parte da família Hiper Sorte. E agora nós vamos ver os prêmios do próximo domingo. Comprando o Hiper Sorte e cedendo o direito de resgate, você pode ajudar a Apoio Brasil. Realização, capemisa, capitalização. E agora nós vamos ver os prêmios do próximo.